Vem na moral, dobrando a esquina, farol apagado, cano pra fora Dobrando a esquina, no meio da neblina, no meio da rua ESL, tático móvel na captura, radiacionado, retrato falado Suspeito sou eu, na mira de um tático, com ferro ou papel Na ocasião, cada vez mais perto, acelera meu coração Com flagrante eu sei, flagrante se pode, tá limpo Na madrugada pra polícia, todo mundo é bandido É, cada vez mais chegando devagar Sou eu no alvo, eu na mira, eu no radar Me lembro rapidamente da favela Daquelas cenas que assisti no Cidade Alerta O camburão colando e metendo balas As portas batendo, os corpos no chão, furados na bala As pessoas assustadas no local Assassinato de quebrada é natural Periferia de ponta a ponta, sabe? Bato polêmico real, sem disfarce A minha história não tem no dicionário Aurelio, o prigo, é letra pra macaco velho Vai entender, ladrão a minha língua No meio da neblina, o tático cinza Tático cinza, o tático cinza Pega a moral, dobrando a espina É o tático cinza, o tático cinza Pega a moral, no meio da neblina É o tático cinza, o tático cinza Pega a moral, dobrando a espina É o tático cinza, o tático cinza Vem na moral, no meio da neblina É o tático cinza, o tático cinza Sinto medo no momento, me dominando Desespero cada vez mais, me sequestrando A marca se aproximando, chegando perto Meu corpo agonizando a um passo do inferno Você não é ninguém, você não é nada Sem Deus com você, o seu anjo da guarda Eu aqui, parado, cada vez mais tenso Coração acelerado, as caras tremendo Três elementos, no mínimo quatro Se passa assim, no rosto eita pulsado Farol apagado, na minha direção Uma matraca e uma dose de repetição Pesso comigo, fudeu, já era Mais um copo pra debaixo da terra Mais uma alma saindo de um corpo Mais um jovem brasileiro morto Fazer o que? Já nem conto mais com a sorte No pensamento é Deus e São Jorge Guerreiro protetor que me acompanha Eu vejo o tático chegando na campana Vem na moral, fazendo a curva Silencioso, todo apagado Na captura de quebrada na madrugada Sou eu na mira, no meio da neblina É o tático cinza Tático cinza, tático cinza Pega a moral, dobrando a espina É o tático cinza, tático cinza Vem na moral, no meio da neblina Tático cinza, tático cinza Pega a moral, dobrando a espina É o tático cinza, tático cinza Vem na moral, no meio da neblina É o tático cinza, tático cinza Será, meu Deus, que eu vou morrer dessa forma? Morto por tiros, meu sangue pra fora Não vou correr, não vai adiantar Eu tô sentindo a morte, vindo me buscar Lembro da minha mãe dizendo pra mim Que Deus te abençoe, meu filho, e que você seja feliz Lembro de uma pá de mano guardado Salve, salve, faxina, Renato A minha mente dispara, o coração acelera Já tô imaginando o caixão e as velas acesas O negotério voltado, várias pessoas chorando em os comentários Foi a polícia, foi a polícia Aqueles filhos da puta de farda cinza Tudo isso eu penso em passos de segundos Mas com certeza eu sei, sou mais um de fundo Ele vem, bem devagar e na maldade Lá dentro tem uma rapa de covarde Eu tô escutando um barulho conhecido Tipo assim, mais ou menos de gatilho Meu moleque vai chorar e vai ser foda Quando ele olhar o meu corpo descendo na cova Que sufoco parece pesadelo Não sou o último nem o primeiro Não vejo a placa nem o prefixo Só o farol brilhando o meu crucifixo De repente eu escuto uma voz bem seca Leitado no chão, filho da puta Amor a cabeça O final é esse daí, você já sabe Mais um jovem morto pelos covardes Prático cinza Pega a moral, doacando a espina Eu tô de cocinza, tô de cocinza Vem na moral, no meio da nebrina Eu tô de cocinza, tô de cocinza Pega a moral, doacando a espina É o tático cinza, tático cinza Vem na moral, no meio da neblina Tático cinza, tático cinza